Fala amigos da Cirilo Cabos, tudo bem? Meu nome é Cirilo Souza e dando continuidade a séries de vídeo aqui do canal da Cirilo Cabos, hoje eu trouxe aqui para vocês o cabinho HDMI para mini HDMI da Cirilo Cabos. O produto funciona tanto no formato de HDMI para mini ou mini para HDMI. Também possui algumas medidas distintas, que seria 2 metros, 3 metros e 5 metros. Muitas das vezes a pessoa entra aqui em contato com a Cirilo Cabos querendo de 10 metros, 15 ou 20 ou medidas além. Daí é muito simples também de resolver, basta colocar um adaptador, você consegue alongar ele com uma distância bastante cômoda para te atender. Passa alta resolução, vou deixar na descrição as resoluções, 3D, 4K, então é um produto super excelente. Como utilizar o produto? Onde aplicar o produto? Eu trouxe aqui para vocês uma câmera que tem a saída mini HDMI e vou ligar em uma tela para o que eu tiver gravando aqui ou demonstrando na hora e demonstrando a tela. Não somente só câmera, pode ser tablet também ou qualquer outro aparelho que a saída seja mini HDMI. E também não somente TV, pode ser numa tela de projetor ou pode ser no monitor ou TV ou qualquer outro aparelho também que tenha entrada HDMI. HDMI. Então vamos ao teste, você vai ver como que é simples, prático e rápido utilizar o produto. Vou ligar aqui na porta, na entrada HDMI. Conectei. Então eu vou ligar a entrada mini HDMI na câmera, lembrando que pode ser outros aparelhos, que também eu tenho a entrada mini HDMI, exemplo tablet. Como eu estou com um exemplo aqui na câmera, farei o exemplo da câmera. Liguei. Em instantes começa a aparecer. Então você pode ver, ali tem uma... Eu vou mostrar a própria TV e vou mostrar meu rosto aqui também para que você possa ver. Lógico que está muito perto e fica meio borrado assim, mas funciona de uma forma perfeita. Para você que faz vídeo, usa essa forma, vai conseguir utilizar, fazer vídeo de uma forma bem clara, bem fácil. Porque às vezes você está falando com a câmera e não está sabendo se você está fazendo a coisa certa ou não. Então galera, então era isso que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Espero que tenha gostado. Se ficou qualquer dúvida, você pode deixar aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês, tá? Se você queira comprar o produto, pode clicar nele, vou deixar aqui embaixo o link para ele, tá? E eu peço para você curtir o vídeo, acionar o sininho para que você receba todos os próximos vídeos de uma forma bem mais antecipada e se interage com todos os produtos que tem aqui no canal. Muito obrigado e até mais.